Olha, da pergunta que você me fez, por exemplo, quando nós temos uma pessoa que ela tem vários problemas na coluna, então você vai pegar, né? A gente tem a orelha aqui, você tem a anti-hélise aqui, que seria, né? A nossa coluna. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a agulha em todas as partes da coluna. Se puder ser a agulha da acupuntura sistêmica, e aí você deixa a pessoa ficar uns 30 minutinhos lá na sua sala, você põe uma aqui na região cervical, você vai vir com a palvador e vai ver o local que dói mais. Coloca uma agulhinha ali. Coloca, então, na cervical, depois você vem na... Ah, desculpa. Na toráxica, coloca mais uma agulhinha aqui, a ponta da agulha, tá? Coloca mais uma agulhinha aqui, e coloca uma aqui, ó, no final da lombar, tá? Vê onde dói mais na região, e você vai colocar mais uma agulha, tá? Três agulhas daquela sistêmica, e deixa lá a pessoa por uns 30 minutos deitadinhas na máquina. Ah, posso colocar as outras? Põe, enche-mei, né? Todas as outras que você quiser, as emocionais que você verificou que, de repente, ela precisa, tá? Que vai ajudar e muito.